Bom, meu nome é Francisco Guilherme, eu sou professor aqui do Departamento de Engenharia Química do UFSCar e trabalho com desenvolvimento de tecnologias ambientais. O nosso grupo de pesquisa é denominado DILATEA, que é o Laboratório de Tecnologias Ambientais, composto por mim e pelo professor Luiz Augusto, também aqui do Departamento de Engenharia Química. Uma dessas tecnologias desenvolvidas por nós aqui é o carvão magnético, onde contém nanopartículas magnéticas com capacidade de remoção do ácido clorogênico e o ácido cafeico, que são compostos lançados em grande quantidade durante o processamento do café. Essa tecnologia é capaz de remover até 95% de todos esses compostos orgânicos provenientes nessas águas residuárias. Esse material, além de ter essas propriedades de remoção de poluentes orgânicos, ele também, na sua síntese, utiliza-se resíduos da agroindústria, por exemplo, casca de soja. Para a fabricação desse carvão ativado com essas partículas nanomagnéticas, a mestranda Larissa pegou resíduos da indústria de soja, casca de soja, e através de um processo desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa, foi possível a incorporação de nanopartículas nesse resíduo de soja, dando propriedades especiais para esse material. Esses materiais magnéticos, desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa, têm como finalidade o tratamento de rejeitos da agroindústria do café. Durante o processamento do café por via úmida, vários compostos fenólicos são lançados no meio ambiente, havendo assim uma necessidade do tratamento dessas águas residuárias. Assim, a aplicação desses materiais antes do despejo dessas águas residuais pode remover até 90% desses compostos tóxicos presentes nessas águas. Música 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 Música